Eu fiquei impressionado com isso, tem gente que não respeita ninguém. Olha só, mais de 20 pessoas agora vão ser investigadas porque elas se aproveitaram do acidente fatal. Um acidente inclusive com duas mortes. Eles sabiam que essas pessoas tinham morrido e ainda assim se aproveitaram para arrancar toda a carga que puderam de dentro desse caminhão, Paola. Se aproveitaram sim, Passaia foi muita falta de respeito. Era um acidente ali, duas pessoas morreram, outras sete pessoas ficaram feridas. Foi um acidente envolvendo dois ônibus e uma carreta e aí a via ficou interditada. Eles aproveitaram o congestionamento causado ali, eles subiram na carreta, a gente vê que são vários ali envolvidos. Eles forçam a porta ali da carreta, conseguem arrombar a porta do caminhão. Eles entram, começam a pegar os produtos ali, toda a carga e vocês vejam até aí nas imagens que alguns eles sobem, né? Pegam essas caixas e vão jogando, passando para outras pessoas que estavam embaixo ali esperando. Só que Passaia, segundos depois, eles devolveram essas caixas para o caminhão que estava ali, né? Porque segundo a Polícia Federal, tinha alguns agentes ali, a paisana, que conseguiram impedir o roubo. A concessionária que é responsável por essa rodovia, foi na rodovia Regis Bittencourt, disse que foi necessário interditar a via ali por conta desse acidente. O caminhão estava carregado com produtos químicos e lamenta, claro, né? Tudo que aconteceu, essas pessoas agora vão ser investigadas. Elas acabaram saindo ali do local do acidente, mas tem imagens e a polícia já começou uma investigação. Passaia.